Sensual, o movimento sensual, sensual, o movimento é bem sexy, sexy, o movimento é bem sexy, sexy, já tá chegando o braga voz começa a dançar que é uma bomba, para dançar isso aqui é bomba, para balançar isso aqui é bomba, para mexer isso aqui é bomba, e a mulherada se joga assim, 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 assim todo mundo uma mão vai na cabeça, uma mão vai na cabeça, o movimento é sexy, o movimento é sexy, por isso pega na cintura e acaba, 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 acaba logo, e acaba, 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 acaba logo, e acaba, 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 acaba logo, e acaba, acaba, acaba logo, e acaba, acaba, acaba logo, e acaba, 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 acaba logo, e acaba, acaba. Amém.